Hello galerinha da internet, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Estar do Vale Se você gosta dessa série, é muito importante deixar o like na coisa E convidar 503 amigos para se inscreverem agora no canal Que você vai estar concorrendo a um Sebastian Mentira, não vai não, nunca Desculpa querido, mas esse já tem dono, ok? Ó, seguinte, vocês disseram que a máquina da Emily só vai funcionar se eu tiver tecido Mas tô de sentido, né? Senão como é que eu vou costurar o que? Meu dedo? Não dá Os espinhos estão muito aborrecidos hoje Meu Deus, mas os espinhos têm um dia de paz, parece eu Se você realmente quiser fazer alguém feliz no dia do aniversário Dê a ele o seu presente favorito, confie em mim Ok, moça, mas é tipo, final do ano, eu sei que tem que falar isso agora Bem, eu sei de algumas receitas, pensei em mandar uma Talvez ajude você a minerar mais ou algo assim Cuide-se, Clint, sopa de alga Top, muito obrigada, Clint Cherry, vire essa carta para obter instruções Sobre como fazer uma refeição muito saudável Ela vai lhe dar muita energia Até breve, Emily Salada, recebendo um monte de cartinha dos meus amigos Um monte de zap Ei, achei isso numa gaveta, achei que seria útil Um ponto de energia Um túnico de energia Obrigada, pão Nossa, ainda tem mais zap Olá, Cherry, gostaria de informá-la sobre um evento a seguir O Festival da Estrela Polar Este é o momento em que a comunidade se reúne e pensa sobre toda a boa sorte que tivemos este ano Uma tradição muito querida é o amigo secreto aleatório Que todos da cidade dão presentes para alguém escolhido aleatoriamente No dia do festival, todos trazem um presente para um amigo secreto e o surpreendem com algo especial Neste ano, o seu amigo secreto é... Crush, 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 Clint Ok Eu gosto do Clint, tudo bom Não é o crush, mas tudo bem Não diga a ninguém O festival acontecerá no dia 25 das 10 às 14 na Praça da Cidade Até lá, Prefeito Luz Ok, precisamos de um presente para o Clint no dia 25, hoje é 18 Tem tempo Tá de boa Nasceu um novo pintinho Oh Froles Achei esse nome engraçado, gostei Froles Cadê o Froles? Qual é, nenéns? Tudo bom? Eu amo os patos, velho Por que eles não botaram o ovo para mim? Ai, aqui o pintinho novo, que coisa mais linda Deixa o bicho aí crescer Mas não pretendo vender as galinhas, não Eu queria um ovo de pato para colocar ali, ó Para chocar também, para a gente ter mais pato, hein, ó E a gente precisa muito de ovelha, né? Se a gente quer ter tecido para mexer na máquina da ele, a gente precisa de ovelha Outra coisa que vocês vêm me falando há um tempão E eu sempre esqueço de fazer É se eu colocar a escadaria Na parte do meu short O que será que acontece? Vou fazer isso, Galeria Teré Só preciso de escadaria, né? Tirar um leite aqui antes Com licença, senhora Roberto não tem leite Tá bom, Roberto Você tem, querida Josefina também não Não é sempre que elas produzem leite, não Não podemos esquecer também das madeiras de lei da sogrinha Que eu já não sei mais se eu vou conseguir Porque parece que ela não tá contando todas as madeiras de lei que eu tenho Só as que eu peguei Só tá contando 24 Eu tenho 65, mano Sogrinha tá roubando, sogrinha Vai ter essas paradas aqui, né? Que elas precisam de dinheiro também, meu irmãozinho E vem aqui, vacalo Vamos pegar madeira de lei Mano, eu não sei porque ela não tá considerando as madeiras de lei Que eu já tenho, velho Porque eu já tenho quase o número que ela precisa Que é 80 E, mano, só tá considerando 38 Não vai dar Ai, eu não acredito que eu não vou conseguir completar a missão da sogrinha, velho Acho que não tem madeira de lei por aqui embaixo Mas eu vou dar uma olhada mesmo assim Onde a gente tem chance de achar também é pela mina, né? Mas como a gente tá com azar Não sei se vale a pena Acho que vale a pena tentar, né? É o único jeito, galera Falta só mais 4 dias Deixa eu ver qual é esse chapéu que ele tem aqui Ai, que da hora, amor Mas eu não vou comprar, não Senão eu vou ter que tirar o meu Que é muito mais da hora, ó Tipo, cachorro muito mais da hora E o meu vacalo tá bonitinho assim Com esse chapéuzinho rosa Meu Deus, galera Eu entrei na mina e eu fui direto pra uma parte que tem Tinha um monte de caveira Ao menos brotaram uns brotinhos de arroz aqui Mas, mano do céu, os bichos estavam complicados Acho que eu vou descer de novo Vamos ver pra onde a gente vai parar Eu quero ver se eu acho uns bãozinhos pra conseguir madeira de lei, velho Senão eu não vou conseguir completar a quest da sogrinha Preciso completar a quest da sogrinha Essas quest daquele quadro novo, da atualização, são muito complicadas, velho Um colete E não tem nada de barril não, vambora Vamos tentar ir entrando em outras camadas E ir procurando Uma página do diário da Abigail Bayacu Coisas que eu adoro O cheiro das abóboras Guardar uma ametista embaixo do travesseiro Bolo de chocolate Enguias apimentadas E a deliciosa torta de amora da mamãe Eu gosto de comer Ao menos ela tem bombons Claro que tem, né? Ela gosta do meu crush É, galera Hoje não tão bom Mas tudo bem Os espíritos estão de bom humor hoje Em vez de ir pra mina normal Eu vou pra mina da pedreira Porque vocês me disseram Que lá tem uma chance melhor de vir Fragmento prismático Eu vou pra lá hoje Galera, eu achei aqui uma escadaria Vamos fazer esse teste Vamos ver se vai acontecer isso que vocês me falaram mesmo E... Deu certo! Mano, se eu usar uma escada Eu ganho simplesmente o short do prefeito Da sorte com ouro É o short do prefeito luxuoso Eu posso usar? Será que ele vai ficar bravo? Eu vou usar, galera Vamos ver a reação dele E eu vou deixar pra aparecer assim Lá no bar à noite Vamos ver se ele vai tá lá Acho que ele vai ficar um pouquinho bravo Deu tá usando um calção de luxo dele Vai fazer o que, né? Ninguém mandou pro prefeito deixar os calçãos dele por aí Vou pegar as madeiras de lei Que eu ainda tenho esperança de conseguir, galera Completar a missão da sogrinha Mas só falta três dias, mano Antes, vamos ver aqui as novidades aqui, né? Na lojinha Que importante Alho Tá, água preta Não tem nada aqui Não é importante não Tem um trem passando lá no... Na estação do Vale do Orvalho, galera Vai que ele derrubou umas madeiras de lei Eu só penso nisso agora Qual é, Sam? Não posso parar agora? Vamos, Vacalo Vamos, meu filho Será que eu vou mais rápido de café? Eu vou tomar esse último café Esse último expresso triplo Vamos, 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 meu filho Eu acho que não faz muita diferença de Vacalo, não Vamos ver e nada Já passou Ai, que ódio Tomei o café à toa, Vacalo À toa não, né? Pelo menos agora a gente anda mais rápido Com o resto das coisas Não vi o prefeito Vou deixar pra eu ver ele mais tarde Vamos na mina da paredeira, filho Meu sonho é um fragmento prismático agora Pra ganhar a espada super top das galáxias Uai, esse aqui será que é Jade, menina? Eu acho que é Jade Ah, não, é Esmeralda Eita, lasqueira Vambora Conquistamos a foice de ouro Grandes coisas Brincadeira Massa, massa Mas eu acho que não adianta entrar de novo não, mano Vai ser a mesma coisa Bom, a gente tenta vir aqui de novo amanhã Ela reinicia todos os dias E vamos tentar essa daqui, né? Vamos aleatoriamente, mano Só bora É, galera, mas vou ver sem sucesso Sem conseguir madeira de lei Muito menos De ouro pra conseguir fragmento prismático Mas vambora Que eu tô com medo do prefeito ir embora, mano Eu quero encontrar ele Ai, eu deixei o meu vacalo lá longe Não dá pra pegar ele Vamos de vacalo mesmo Vamos vacalo Olha que eu encontrei no caminho E eu não tenho presente pra ele Oi, lindo Eu dei um presente pra ele sem querer E eu não sei o que foi Eu acabei de ver Eu dei pro Crush A argila Oh, não Não me odeie Foi só uma brincadeirinha Quando eu era mais novo Corria para perto da linha do trem Quando um se aproximava Eu não faço mais? O que aconteceu com esses tempos? Ah Tchau Gente, o Crush vai me odiar Ele falou que eu odiou A argila que eu dei pra ele de presente Ai, se ele me amasse Ele ficaria super grado Qualquer presente que eu desse pra ele Não, ele me amasse Já não sei mais Só quero ver a cara do prefeito E hoje ele não tá aqui Olha só que beleza Ou talvez já foi embora, né? Porque são 11h40, né? Xeori Quem será que gosta da esmeralda aqui? Hum, talvez o cliente goste Vou deixar pra dar pra ele No dia do amigo secreto, né? Bom Eu quero fazer o prefeito Ficar constrangido em público Então eu não vou entrar na casa dele assim Vou esperar ele estar em público 3 mil dólares hoje Opa Nossa, já é dia 20 de inverno Galera, tá acabando o primeiro ano, mano Confesso que já estou ansiosa Pela próxima estação chegar logo Nossa, eu não vendi esse vinho aqui ontem Peguei ontem à noite também Esperem bastante neve amanhã Isso, eles estão neutros hoje Tá bom Melhor do que aborrecido Ai, hoje é aniversário da vovó Evelyn Vamos levar um presente top pra ela Um presente top Vamos ver o que temos Vacalo para a vovó Evelyn Vamos dar à vovó Evelyn Um presente que ela ama E ela ama Eita, lascara esses baús Toda vez ela do errado Ela ama diamante Vamos dar o diamante para a vovó Evelyn Bora vacalo Peraí, deixa eu coletar as coisas da fazenda, né? Eu adorei o short do prefeito, mano Não é bom dar uma variada nas roupinhas às vezes, né? Maionese de pato Ó, o ovo de que deu ontem, ó, do pato Coloquei ele aqui Pra chocar, pra gente ter mais patinho Porque eles são muito bonitinho Aqui, ó Ok, mas acho que o pato canta melhor O pato filhote canta melhor do que o pintinho O pato adulto também Essa maionese de pato a gente tem que levar Acho que não, né? Que pena Quero completar logo tudo Seria um sonho Mas a gente precisa pescar logo o peixe fantasma Que tem nas minas E areia lá no deserto Galera, hoje é o penúltimo dia Pra completar com essa da sogrinha Acho que não vai dar não Aqui só dá aparentemente 12 no máximo De madeira de leite E a gente só tem mais amanhã Pra conseguir entregar pra ela, eu acho Ai, mano F, sogrinha Sogrinha vai me odiar Como é que ela vai aprovar meu casamento com o filho dela Desse jeito, velho Se nem pegar umas madeiras de lei pra ela, eu consigo Bom, mas vamos ver se o prefeito tá em público Eu vou vender essas coisas aqui lá no PR Que eu tô ansiosíssima pra melhorar logo o meu celeiro lá A gente tem coelho E ovelha também Fazer roupites Olha quem tá aqui se não é o lindo Oi, lindo Eu gosto do inverno, mas me sinto mal por todos os animais Que passam frio lá fora, mole ali Ele luz a mel Ele é perfeito Mas acho que eles estão acostumados como eu Ele é tão lindo O prefeito não tá aqui na rua, não Cadê esse prefeito quando eu preciso dele? Aqui temos uma questzinha Quero pregar uma peça no meu pai Preciso de cogumelo vermelho Guarda o segredo, obrigada Tá bom, né? Se ela vai me pagar Mano, eu acabei de ver que tem uma parte lá do centro comunitário Que só falta essa concha de Nautilu E eu não tinha levado até hoje Vou aproveitar e levar isso aqui agora A hora que a gente vai subir Vamos partir pra pedeira agora de novo Ver se tem algo diferente lá É no conjunto de aquário aqui Podia dar comida Que eu tô precisando de umas comidinhas Não é aqui não, Shell Olha, não é aqui não, mano É aqui, ó Olha, só isso que faltava, menina Podia ter completado isso antes O que a gente ganha? Máquina de resculagem Tá bom, nessa máquina de resculagem a gente pode colocar os lixos que a gente acha no mar Tipo, óculos quebrado Vai virar... Acho que quartzo Aqui vira quartzo É o negócio mais legal O resto é tipo um pedaço de madeira que vira papel Ou é carvão Algo assim Não é tão útil assim, não Mas tá bom, né Obrigada Quer que fosse comida Meu Deus, o presente da aveia Tava esquecendo o presente da aveia Eu vou voltar, mano Porque ela dorme cedo, eu acho Ela não vai pro bar, não, né Vamos ver se ela tá em casa Roupa cutscene Certo, George Quero que você respire fundo para mim Um vire, por favor George, vou ser franco com você Você vai ter que fazer algumas mudanças no seu estilo de vida se quiser continuar saudável Gostaria que reduzisse o consumo de sódio e tentasse exercitar moderadamente com os braços Ficou bravo? Não sei o que é melhor pra mim Quem você pensa que é tentando me dizer como viver minha vida? O médico, George, o médico Sou o médico, George Sim, seu médico Eu estudei medicina por oito anos Para que eu pudesse aprender a ajudar as pessoas a se manterem saudáveis É, George, melhor escutar o doutor Ah, desculpe, mas você não deveria estar aqui Esses exames de rotina devem ser privados Eu também sou mal folgada, né Eu não bato na pão, não bato com a pão Eu só chego entrando na casa das pessoas Como se eu morasse lá Não tô rápido Quero obter uma segunda opinião desta garota Saúde do George depende de mim agora Muito bem Cherry, o que você acha que o George deve fazer? George deve seguir o conselho do doutor Harvey O George sabe o que é melhor para o seu próprio corpo Não, ele tem que seguir o conselho do doutor Harvey Uai, se quiser continuar vivendo Obrigado, Cherry Sabe, George, só estou tentando ajudar Vai ficar bravo? Muito bem, farei o que você diz, doutor Precisa se cuidar mesmo a voz dele Muito obrigada por sua ajuda, Cherry Eu agradeço De nada, falou Qual é, George? Cadê a Evelyn? O fim de semana é um dia como qualquer outro pra mim Tá bom, então Cadê a Evelyn? Quando eu preciso? Eu preciso das pessoas Elas somem nesse mundo Ai, ela tá aqui Olha na árvore Olha que bonitinha Ai, eu adoro a vovó Evelyn Tá bom, vovó Evelyn Você se lembrou do meu aniversário Valeu Isso é ótimo Nossa, vovó Evelyn Corrido Moramos aqui há 30 anos Vimos muitas pessoas chegarem e partirem Por exemplo, o seu avô Que Deus o tenha Ai, ela é tão fofinha Falou, valeu Vou aproveitar e vender as coisas que eu tenho aqui para o Pireri Vendei esse também Isso aqui deixa que eu nunca gostei pra comer Eu deveria comprar comida Vou comprar comida Acho que salada Uma saladinha assim é melhor Esse salada tá bom Falou Não estou com bom pra sentimento De que a gente vai conseguir Para o primeiro prismático fácil Aqui não Pelo menos não hoje também Passar aqui não Vamos Dar umas quebradas nas pedras Vai que vem um geodinho da hora Até agora nem um geodinho, velho Nem um geodinho Ganhamos os códigos do show da sereia Que novidade Me distraí na mina e esqueci do prefeito Ai, acho que quando chegar lá Ele não vai estar lá mais não, velho Ai, que triste Mas não Não conseguimos nada de importante na mina Não tá fácil para ninguém Acho que vamos ter que ir pra mina do deserto assim mesmo, galera E ficar tentando conseguir fragmento prismático lá mesmo 11h30 Acho que o prefeito já descansou Tem idade pra ficar assim Esse tempo todo, mas não Coitado Dia 21 do inverno do ano 1 Onde você está? Espero que o inverno não tenha sido muito duro com você Enfim, estou escrevendo para pedir um pouco de madeira de lei Mais Mais Preciso de uns 10 troncos se tivesse Não tivesse problemas Coitice, Rob Ai, a gente vai ver essa missão aqui Ela quer 10 madeira de lei pra eu entregar quando eu quiser Mas ela também quer 80 madeira de lei pra eu entregar hoje O limite é hoje, vacalo Vamos correr, vacalo Depois eu olho os bichos da fazenda Ah, mano Não vou conseguir Porque ela não aceita as madeiras de lei que eu já tenho, velho Nossa, sua grinha é muito dura comigo, velho Tia, só você para me alegrar hoje O que você tem de mimos pagos Mimos pagos Desir da vida Será que vale a pena? Eu acho que vou comprar Ai, que linda essa plantinha Não, mas eu vou segurar Vou me segurar Não vou comprar essa plantinha linda hoje Peguei todas as madeiras de lei daqui, ó Inclusive as de baixo e... Será que a gente conseguiu? Não 74 de 80 Mano, só faltava 6 madeirinhas de lei Tô muito triste, velho Que ódio E eu tô com 115 aqui no ventre Por que ela não pega essas? Hoje só fazer o prefeito passar vergonha em público pode me animar Deixa eu aproveitar e ver se a Abigail Bayaku tá aqui Porque ela pediu um cogumelo vermelho Ah, pagando bem Que mal tem, né? Vamos entregar ela Vamos aqui, querida Ai, você viu o anúncio que enviei? Agradeço muito Vejamos, aqui está o que deu Perfeito Aqui está a sua recompensa Tchau, não diga nada para o meu pai Vou deixar que eu não vou dizer Fiz esses dois desenhos O que você acha? Cadê? É esses desenhos aqui? Gosto da ilha com a selva e do tigre Até que não ficou ruim, não Gosto do orc com o machado Não gosto de nenhum deles Não gosto de nenhum deles Que maldade Por que você machuca meus sentimentos assim? Você é insensível Pode ficar de olho no âmbito dos outros Galera, pode ser que muita gente fale Para eu jogar madeira de lei fora E pegar de novo para ver se atualiza Ou coloco dentro de baú E pego de novo Já fiz isso tudo Eu acho que eles arrumaram esse bug Porque antes dava para fazer isso com algumas quests Agora não dá não, meu irmão Ele não aceita não, meu irmão Tem que pegar na mão mesmo Sogrinhas, trabalho no domingo Gente, o que é isso? Ah, tá, é para deixar as madeiras Ela não aceita o resto Pera, ela aceitou as 80? Não Aqui está 80 Eu dei 80 madeiras para ela E ela não vai aceitar as 80 aqui Não, então devolve minhas madeiras Ai, está folgada, hein, sogrinha Está folgada demais Tá, mas enfim, preciso de você Melhore o meu celeiro para eu ter ovelhinhas Vou melhorar o celeiro que é mais caro E depois a gente melhora o galinheiro Aí é 25 mil dólares Melhora isso aí logo, sogrinha Então falou, então É, fazer o que, né? Não aceita minhas madeiras? Folgada demais Ai, galera, eu vou desistir da ideia De conseguir mais madeira de lei na mina Porque é muito difícil, mano É isso, sogrinha Não quis minhas madeiras de lei Vai ficar sem também Não vou entregar, não Vou usar essas madeiras de lei Para alguma coisa depois Mas Vamos lá que hoje Apenas fazer o prefeito Passar vergonha Pode me fazer sorrir Eu tenho que conseguir isso hoje, mano Vamos ver se ele está por aqui Ó, tem bastante gente por aqui Duas pessoas Mas ele já podia aparecer, né? Eu que não vou entrar na casa dele Porque eu quero que ele me veja assim Em público Então vamos esperar ele sair Ele deve ir para o bar hoje, ó Está movimentado aqui, hein, prefeito? Duas horas depois O prefeito só pode estar fazendo a hora com a minha cara Ele deve saber que eu estou usando o calção dele Porque ele sumiu, velho A mãe tomando aqui o vinhozinho dela sozinha Olha Que triste na sofrência Porque o prefeito não apareceu Dezoito e dez da noite Quem ele pensa que é? Não, mas eu vou lá Amar o barraco Deixando a mãe tomar uma sozinha de novo E aí, prefeito? Mas você está bravo? Ele está muito assustado Ele está fazendo barulho de morcego, velho Que isso, prefeito? Vamos lá ver a mãe Para de show Gostou do meu calção novo? Eu queria que ele tivesse tido essa reação em público, velho Ele não vai sair hoje Será que ele vai ter essa reação outras vezes? Eu quero muito ver isso Agora que ele não sai de casa mesmo, mano Eu estou andando por aí com o calção dele Relaxa, prefeito Ninguém sabe o que é seu, não Muito maneiro, velho Adorei o shot do prefeito Agora o que a gente tem lá Acho que a gente pode devolver para ele Ah, não A gente já perdeu Esqueci Deixei o prefeito em choque Agora eu vou tirar meu soninho de beleza E ganhar dinheiro Uh, totem de chuva e cozinha portátil Agora a gente tem o totem de chuva Que dá para a gente fazer chover no inverno E conseguir o colar para casar com o crush Mas eu prefiro esperar Eu escolhi esperar Deu Escolhi esperar Quase 3 mil dólares de hoje Deu bom E vamos ver se o prefeito vai ter essa reação em público também Eu quero ver como que ele vai agir Me vendo com o calção dele em público E é isso, galera Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou Deixe o like, o like e até a próxima Beijo na testa Fui Tchau, pessoal